Tá bom, né, Sandro? Olha, você vai se dizer que não tá gravando, né? Tô. Outro salto. Tchau, gostou de ir, ó. Essas horas aí que dá empresário. A primeira vez que dá um giro, né? Quando volta ali, eu pensei, ah, põe minhas costas com vinagre agora. Era pra eles virem? Pelou o peito, né? Tem que te mostrar, gravar um naquele link também, ó.